E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto nos dias anteriores ao de novo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13, Jesus nos deixou uma advertência. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem adivinha. Todos nós que aceitamos a Cristo um dia como nosso Salvador, nós acreditamos em uma promessa, que Jesus, Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Um dos maiores sinais de que a vinda de Cristo está próxima, chama-se o aumento generalizado da apostasia, que é um desvio na fé totalmente consciente, mesmo reconhecendo que Jesus Cristo é o único caminho que conduz o homem à vida eterna. Eu posso dizer que existem dois tipos de apostasia. Aqueles que apostatam da fé e vão para o mundo curtir a vida e os prazeres que esse mundo lhe oferece. E aqueles que apostatam da fé, mesmo permanecendo dentro das nossas igrejas. Esse segundo grupo é o mais perigoso, porque eles continuam dentro, mas ele distorce a palavra de Deus. Eles trazem falsos ensinamentos, falsas doutrinas e muitas vezes doutrinas de demônios, que corrompem os bons costumes e que levam muitos à perdição. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele escreveu... Sabe, porém, isto? Que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tudo isso nós temos visto todos os dias dentro de nossas igrejas. Pastores que não têm mais amor pelos seus rebanhos. Pastores que visam mais lucros, famas, mansões, carros, apartamentos. E quando olhamos para essas situações, muitos acabam se escandalizando e largando a sua cruz e voltando atrás. Mas quando olhamos para tudo isso, nós temos que saber que Jesus está às portas. Todos esses homens ficarão aqui com as suas riquezas, com os seus bens materiais. Mas você, que muitas vezes não tem o que comer pela tarde, pela noite, você irá subir com Cristo. Você irá morar em uma cidade onde as ruas são de ouro e de cristais. Você irá morar em um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais injustiça. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele escreveu. Tessalonicenses, no capítulo 2, ele escreveu. Leia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tanto esse texto, quanto o que nós lemos na segunda epístola de Paulo Timóteo, deixa muito bem claro por que nós estamos vendo tanta falta de amor. Por que nós estamos vendo todos os dias pessoas humilhando, perseguindo, massacrando a igreja do Senhor Jesus. Essas pessoas, elas perderam o temor. Elas estão dentro das nossas igrejas, mas elas estão completamente desviadas da verdade. Isso é a apostasia generalizada. E você não se engane, porque as coisas irão ficar cada vez pior. Isso vai revelar aqueles que são trigos e aqueles que são joios. Mas no dia da ceifa, o Senhor enviará os seus anjos para colher o trigo, mas o joio será lançado no lago de fogo. Esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre escatologia, cujo tema é o prenúncio do arrebatamento com a apostasia generalizada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe também um comentário abaixo desse vídeo, dizendo o que você achou, de onde você está nos assistindo, de qual cidade, estado, denominação. E também deixe aqui o pedido sobre alguns assuntos que você gostaria que eu tratasse aqui nos vídeos no canal Compartilhando a Bíblia. Será um prazer poder estar criando vídeos de acordo com a sua necessidade. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Um forte abraço e um beijo no coração. Deus abençoe.